Olá, boa noite. Já contando com o efetivo que chegou esta semana a Porto Alegre, a Força Nacional de Segurança realizou hoje uma operação na Restinga, um dos principais bairros da capital. O ingresso de 102 agentes estava previsto no Plano Nacional de Segurança, implantado em três capitais do país ainda em fevereiro. A sensação é de insegurança. Muita matança, muita violência, muito roubo, sabe? Não só aqui, em todo lugar. O bairro Restinga, onde mora a dona de casa, é um dos pontos de atuação dos agentes da Força Nacional que chegaram ao Estado nesta semana. Hoje, uma barreira foi realizada para a fiscalização de motoristas. Para quem não se sente segura dentro da própria casa, ações assim precisam virar rotina. Tem que ser semanalmente, né? Não aparecer quando acontecem as coisas mais graves, que está toda hora acontecendo. Os agentes representam um reforço ao efetivo de quase 100 homens que estão na capital desde agosto do ano passado. Eles atuam na Operação Avante da Brigada Militar, que tem foco no combate a homicídios. Segundo o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da área, a presença dos policiais deve ajudar a recuperar a confiança da comunidade. Os pontos de tráfico que, porventura, sejam levantados ou outros índices de criminalidade, eles sobem no momento em que se tem uma redução da ação conjunta brigada e comunidade. Então, eu volto a dizer que o comando tem investido, nós, inclusive, assumimos o comando agora há pouco aqui com esta missão, né? De ajudarmos a trazer tranquilidade para a região da Restinga. O envio de um novo efetivo faz parte do Plano de Segurança Nacional, que começou na metade de fevereiro. Na época, os agentes foram redirecionados para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, em função da onda de violência naqueles estados. Eles não têm data para deixar o Rio Grande do Sul. Jovem universitário é preso em flagrante com drogas sintéticas que seriam entregues em um posto de combustíveis da zona norte de Porto Alegre. No pedal de aceleração do carro, ele escondia 80 comprimidos de êxtase. A polícia civil também foi até a casa do suspeito, que tem 24 anos. Os agentes encontraram anaborizantes e munição. E domingo tem eleição para prefeito nos seis municípios gaúchos, onde os candidatos escolhidos em outubro tiveram registro indeferido pela justiça. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, quase 200 mil eleitores voltam às urnas. Clima de outubro em pleno mês de março. Em Gravataí, as bandeiras dos candidatos voltaram às ruas, desde que a justiça eleitoral determinou a realização de uma nova eleição no município. É que o candidato que recebeu mais votos, Daniel Bordinhon, do PDT, teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois de ter sido condenado em uma ação por improbidade administrativa. Desde o início do ano, a cidade tem sido administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Além de Gravataí, outras cinco cidades também terão eleições este domingo no estado. Arvorezinha, Butiá, São Vendelino, São Vicente do Sul e Salto do Jacuí. Ao todo, 247 mil eleitores voltam às urnas neste domingo. Destes, a maioria se concentra na cidade da região metropolitana. Os eleitores se dividem quanto à necessidade de outra disputa. Eu estou achando desgastante e acho que isso aí é chato pra caramba, né? Eu acho ótimo. Eu acho que é uma falta de respeito com eleitores. Que a pessoa que sabe que tem problema jurídico envolvido, ela não poderia se candidatar sabendo que dá problema. Bom não é, mas eu espero que a população agora mais consciente continue votando no que representa a preferência popular. Um ônibus pegou fogo na BR-290 em São José do Herval, região norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal investiga a causa do superaquecimento do motor, que pode ser a causa do incêndio. O veículo fazia parte de um comboio de Caxias do Sul com destino ao Chile, sem passageiros. Não houve vítimas. O trânsito ficou bloqueado na via, mas foi liberado ainda no fim da manhã. Depois do intervalo, veja como fica o tempo neste fim de semana. E o esforço para aumentar o número de doadores de órgãos no país. Nós já voltamos. Neste fim de semana, o tempo fica instável em todo o estado. Hoje, o sol voltou a brilhar entre o oeste e o sul, mas amanhã a chuva retorna. E a partir da tarde, a instabilidade se espalha para as demais regiões. Mas os maiores volumes de chuva estão previstos para domingo. No sábado, a máxima atinge a marca dos 30 graus em Porto Alegre. Já quem estiver curtindo a praia em Tramandaí, vai encontrar temperatura na casa dos 28, com sol na maior parte do dia. Em Passo Fundo, os termômetros marcam entre 19 e 30 graus. Em Alegrete, faz calor de 32. E em Rio Grande, a temperatura não passa dos 26 graus. A chuva só deve começar à noite. A circulação pelas ruas da capital de carrinheiros que fazem a reciclagem de resíduos continua sem fiscalização da IPTC. A partir de hoje, começou a valer a proibição, determinada por lei sancionada ainda em 2008. Mas a Prefeitura decidiu postergar a retirada dos carrinhos e carroças porque o objetivo da lei de dar novas alternativas para os recicladores não foi totalmente alcançado. O Alexandre e o Wilson não foram abordados pela fiscalização hoje. Eles trabalharam normalmente recolhendo e separando materiais recicláveis no centro. Eles também não foram procurados no prazo de 8 anos, dado pela lei que proíbe a circulação de carrinhos e carroças na cidade. O programa Porto Alegre para Todos oferece trabalho nas unidades de triagem conveniadas à Prefeitura ou capacitação profissional em outros ramos através de cursos. Estão tirando horário da cara das pessoas, entrevista daqui a 15 dias, já que você viu. Emprego é só para o programa de entrevista, só que é emprego para já, não é para amanhã, né. Por causa do prazo da lei, o seu Antônio e outros carrinheiros da cidade protestaram ontem e comemoraram a decisão da Prefeitura de não começar a fiscalização hoje, permitindo a continuidade do trabalho. A cidade está com um monte de desempregados. Somos 8 mil carroceiros e carrinheiros. Os carroceiros já saíram fora. E os carrinheiros? Já pensou esse pessoal todo desempregado? O que seria da cidade de Porto Alegre? E outro, eu tenho certeza que o DMLU não ia conseguir buscar todo esse material que tem na cidade. Um projeto do vereador Marcelo Sgarbosa quer dar novo prazo até 2022 para a lei. O objetivo, se aprovado, é também ampliar a discussão sobre outras soluções para estes trabalhadores. O ideal é que a Prefeitura invertesse a política e seguisse a política nacional de resíduos sólidos que dispensa, inclusive, de licitação a contratação direta das associações e cooperativas de catadores. Se eles já vivem dessa atividade através da venda do material, imagina ainda sendo remunerados pelo município, né? Que hoje quem recebe essa remuneração são as empresas contratadas numa licitação. A Prefeitura não deu prazo para iniciar a fiscalização, porque vai ampliar a busca ativa para o cadastro e inclusão dos recicladores no programa Porto Alegre para Todos. O secretário interino de Relações Institucionais explicou que caberá à Secretaria de Sustentabilidade, recém criada e em fase de estruturação, a gestão do plano de resíduos do município. Mas adiantou que a lei não deve ser modificada. É uma política do governo a gente reduzir cada vez mais as pessoas e chegar num momento em que a lei possa ser aplicada na íntegra, porque nenhuma família que hoje precise estar na rua ou num carrinho ou na carroça recolhendo lixo reciclável precise desse trabalho para viver. O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, foi eleito novo presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. A escolha aconteceu em Assembleia Geral da Entidade, realizada nesta sexta-feira na capital gaúcha. Ele vai comandar a Grampal no Bienio 2017-2018, no lugar de Vilmar Balim, ex-prefeito de Sapucaia do Sul. A posse acontece no dia 30 de março. O Brasil tem uma média de 100 mortes encefálicas a cada 1 milhão de habitantes todo ano. Em quase todos os casos, há potencial para doação de órgãos, mas nem metade deles é aproveitada. E é por isso que um encontro realizado aqui em Porto Alegre começou hoje a buscar alternativas para ampliar as doações. O Programa Nacional de Transplantes é o maior programa público do mundo no gênero. Mesmo assim, a lista de espera para receber um órgão no Brasil não para de crescer. O índice de mortes encefálicas no país é maior que a média mundial, mas menos de metade dessas potenciais doações se concretizam. Os principais entraves são a baixa notificação das mortes encefálicas, as falhas na manutenção dos órgãos e a recusa de familiares para a doação. O Programa Donors, uma parceria do Hospital Moinhos de Vento com o Ministério da Saúde, busca construir estratégias para otimizar a doação de órgãos. O projeto é voltado para duas intervenções para aumentar a taxa de doação de órgãos. A primeira é a abordagem familiar, ou seja, qualificar as equipes com técnicas para abordagem familiar e conseguir efetivar a doação de órgãos. E, num segundo momento, também capacitar os profissionais de saúde para a manutenção da viabilidade do potencial doador. No treinamento que iniciou hoje para profissionais de saúde do projeto, uma das palestrantes é Carmen Segovia. A enfermeira espanhola é uma das criadoras da Organização Nacional de Transplantes no seu país. Enquanto no Brasil a recusa familiar chega a 40%, na Espanha esse índice é de apenas 15%. Ela diz que o segredo é a humanização da relação dos profissionais com os familiares de todos os pacientes. Sua experiência mostra que as famílias que foram bem acolhidas nos hospitais e foram abordadas com carinho são mais favoráveis à doação. E antes de encerrar, um lembrete. Neste sábado, 91 agências da Caixa vão estar abertas aqui no Estado para facilitar o saque das contas inativas do FGTS. Nove delas em Porto Alegre, incluindo a agência central que fica na Praça da Alfândega. O atendimento acontece das nove da manhã às três da tarde, exclusivamente para trabalhadores com contas inativas. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você e ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.